Alô, alô! Seguindo nossa websérie, 5 discos e 5 entões, depois de Acabou o Chorário dos Novos Baianos, eu tô aqui pra falar de outro disco antológico. Vale lembrar que em 1972 foi um ano riquíssimo para a música nacional. Foi um ano marcado pelo rock progressivo e pela psicodelia, inclinada ao experimento e novas aproximações com a música pop. É bem verdade que o auge dessas experimentações só veio nos anos seguintes, mas foi em 1972 que tudo começou a se consolidar. Pra vocês terem uma ideia, falando rapidamente do cenário internacional, foi em 72 que os Rolling Stones conquistaram definitivamente os palcos americanos graças à famosa, selvagem e depravada turnê do disco Exile on Main Street. Mas voltando e aterrissando no Brasil, por aqui Caetano Veloso continuava mostrando sua posição política bastante contestadora. Com letras de protesto e mensagem de ativismo político, ele acabou sendo o alvo dos militares e foi confundido com um militante de esquerda e convidado a deixar o país. Depois de um período exilado em Londres, em janeiro de 1972, no primeiro mês do ano, Caetano Veloso lançava o antológico disco Transa. E é sobre esse disco que falaremos nesse vídeo. Mas ó, já sabe, né? Antes de continuar assistindo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que ele possa alcançar mais pessoas. Transa foi gravado na capital inglesa e é a representação de tudo o que ocupava a vida e as experiências de Caetano durante aquele período. O disco tem arranjos de Jardes Macalé, Tute Moreno, Moacir Albuquerque e Áureo de Souza. Jardes Macalé assinou também a direção musical do disco. Muito influenciado pelo match entre o rock e o reggae e os elementos da música brasileira, o álbum tem uma soma criativa de guitarras e versos que se dividem entre o inglês e o português. As sete faixas do disco falam sobre saudade, ruído e beleza. A música que abre o disco, You Don't Know Me, é uma balada melancólica que conversa com a dor exposta em Triste Bahia, terceira e última faixa do lado A do álbum. Rala um andamento crescente em Triste Bahia, explicitando o entusiasmo dos músicos presentes na gravação. O som do berimbau marca a presença na faixa e a letra é toda em português. Vale fazer um adendo para a turma nascida na era digital. Nessa época, a gente está falando dos anos 70, os vinis reinavam absoluto. E eles tinham lado A e lado B. Completando o lado A, junto com Triste Bahia e o Don't Know Me, temos Nine Out of Ten, uma das primeiras músicas brasileiras que cita o reggae, influência dos discos jamaicanos que Caetano ouvia em Londres. O lado B traz quatro músicas emblemáticas do repertório de Caetano. It's a Long Way e Mora na Filosofia foram sucessos imediato, e especialmente Mora na Filosofia, que ganhou as rádios do país inteiro. Naulite Kemen, em Nostalgia, completa um álbum. Uma curiosidade desse disco é que Gal Costa participa nos vocais de três faixas e Ange La Ro Ro toca Gaita em Nostalgia, última música do disco. Quase todas as faixas têm mais de quatro minutos, o que era bem comum na época e que hoje em dia quase não rola mais. O próprio Caetano considera Transa um de seus melhores discos. Diz aí, Caê. Transa é um dos melhores discos que eu fiz. Sempre achei. E eu gosto muito dos arranjos, do estilo que a gente... a que a gente chegou ali. É muito original, é diferente. Não tem nada a ver com o rock psicodélico dos mutantes, do primeiro período do tropicalismo. Mas não é MPB, no sentido chato da palavra. E também não é rock inglês da época, não se reduz a nada. É algo que existe em si mesmo e tem sua originalidade. Talvez não tantas qualidades assim, mas ela existe. Transa é uma apropriação de diversos elementos que já haviam sido testados pelos Beatles e outros grupos britânicos. Essas sete músicas foram base para aquilo que Caetano desenvolveu no resto da década de 70. Transa encontrou eco em todas as gerações posteriores a esse disco, inclusive na geração atual. No mesmo ano, em 1972, Caetano ainda lançou outro clássico, o experimental Araçá Azul. Em 2022, Transa completa 50 anos e continua sendo uma das obras mais vanguardistas da história da música brasileira. Por hoje é só. Já já eu volto com mais discos 50 anos. Jogos demais, vinte e continua. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto